Bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde Boa tarde, boa tarde Meu pai não está em casa O senhor não pode entrar Meu pai não está em casa O senhor não pode entrar Eu não vim para entrar Sem falar com a popular Eu não vim para entrar Sem falar com a popular Eu não vim para entrar Eu não vim para entrar Sem falar com a popular Eu já nem sei Se acredito ou não Sem promessas de amor Porque eu não vim para entrar 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 Foça da baranda Bom dia, boa tarde Foça da baranda Contigo vou andar, minha esposa não aparenta Contigo vou andar, minha esposa não aparenta